A Unimed de patrocínio foi pioneira em lançar a sala de vacinas. Serão todos os tipos de vacina, mas a princípio a vacina contra a gripe estará disponível. Nós vamos conversar com os diretores da Unimed, os médicos, Dr. Rogério Queiroz e Rodrigo Tavares, respectivamente diretores administrativo e financeiro, e José Ostaque, o gerente administrativo, sobre esse benefício que a Unimed traz à população. A gente entende que a imunização hoje é muito importante na área médica, tanto em crianças, jovens e adultos. Nessa primeira fase, a gente está começando com a campanha de vacinação da gripe, mas depois a gente vai ampliar essa campanha de imunização para outras enfermidades, tipo hepizóster, HPV. Então, eu acho que foi uma conquista importante para os cooperados e para a cidade de patrocínio. A ideia nossa é ampliar para outras enfermidades, né? Hepizóster, HPV. Então, a ideia nossa é ampliar para outras vacinas. A Unimed, a Unimed, a Unimed. Nós fizemos um investimento grande na nossa farmácia, adequamos a estrutura, as regras da Anvisa, e como nós compramos as vacinas no conjunto das Unimed, nós conseguimos um preço mais baixo de compra e podemos vender para os nossos clientes um preço bem mais acessível do que no comércio convencional. Doutor Rodrigo, quem pode tomar a vacina contra a gripe? Existe alguma restrição? Diferentemente do que o SUS preconiza, para quem tem condição de comprar essa vacina, seria importante que todo mundo vacinasse. Então, crianças, idosos, gestantes, obesos, pessoas com imunodeficiência, essa vacina, ela não tem o vírus vivo nela, então não tem como a pessoa pegar a gripe com essa vacina. Então, todo mundo deveria vacinar. Essa mudança que a gente fez na farmácia incluiu também uma sala para aplicação de vacinas e para aplicação de imunobiológicos, para aplicação de medicamentos. Então, a farmácia agora, esses medicamentos injetáveis, intramusculares, subcutâneos, então isso vai poder ser feito na nossa farmácia. Antes a gente fazia só em hospital, então isso está facilitando a vida dos nossos cooperados. E essa mudança, doutor Rogério, para finalizar, ela se deve a uma mudança na legislação, né, que autorizou que farmácias, no caso a farmácia Unimed, pudesse também ter uma sala de vacinas e de aplicação de subcutâneos. Perfeito, isso mesmo. A gente aproveitou dessa situação aí e a gente resolveu agregar, né, mais coisas à nossa farmácia. Você sabe, onde funciona a sala de vacinas da Unimed? É, na farmácia, fica na antiga, pega no balão da antiga rodoviária, velho, né, e o telefone lá é 3831 7720, as enfermeiras estão preparadas para fazer as vacinas no dia a dia. Funciona de 7h30 a 19h30 todos os dias, no sábado até meio-dia e meio. Bom, somente associados à Unimed ou o público em geral, aliás, a população em geral, pode utilizar a sala de vacinas? Somente associados e beneficiários que tenha o plano Unimed. E aí